Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu estou trazendo uma nova addon de Naruto e tal, ela está na sua primeira versão beta e tal Então vocês tem que dar uma avaliada né, que ainda tem muito mais o que adicionar, muitas coisas ainda pra arrumar Mas é a primeira versão dessa addon galera, peço apoio de vocês também, pode deixar o like Se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar vídeo com todo mundo galera E também, vou deixar no vídeo, no final do vídeo, dois cards galera, um pra addon de heróis que saiu hoje, um addon incrível E outro pra addon de Demon Slayer também, e outra pra addon de roupas, nossa já está escurecendo aqui Um addon de roupas de Naruto em 3D pra vocês, tá? Então lá no finalzinho do vídeo, tá? Também quem puder ajudar o canal se torna um membro do canal vai ajudar demais, então bro, a hora pra essa addon Ó, os íconezinhos estão bem realmente, mais ou menos, mas a addon em si eu achei muito bonita Eu testei ela antes de gravar, então eu gostei bastante de muita coisa que temos nessa addon aqui Vamos testar aqui os modos e tal, beleza Ó, primeiro temos aqui o Byakugan ativo, eu gostei do design, ficou bem básico, mas muito bonito aqui Ó, o Byakugan ativo, bem legalzinho, muito top mesmo Aí temos também aqui o Byakugan selado, olha aqui o estilozinho, o Byakugan selado, muito fera mesmo Aí temos aqui o manto da Isobu, olha o design, eu achei muito bonito esse manto da Isobu Realmente parece um manto, porque tipo assim, ficou, ah sei lá, realmente parece porque tá meio transparente Mas não tá 100% transparente, é o jeito que o Naruto ficava com o manto da Kurama Então eu achei muito legal o manto da Isobu, deixa eu ver se tá certo, eu acho que é Isobu mesmo É Isobu, manto 3, muito legal, é um dos mantos, é um manto muito forte esse manto Só não fica manto em primeira pessoa, mas isso não faz diferença pra mim, mas muito legal Temos também esse olho aqui que eu nunca consigo falar o nome, é o olho de um Utsuki Mas muito lindo, design bem básico, mas muito bonito Temos também aqui o Jogun do Boruta, ele já tá mais bonito do que os outros, né Realmente o design muito realista e muito top Temos também o Karma do Boruta aqui, olha o design desse Karma, olha aqui ó Muito lindo, ficou muito bonito o jeito que ele fez o Karma, olha, incrível E temos o Karma vermelho do Kao aqui, também muito lindo mesmo Temos aqui o Getsurigam, muito top mesmo, Getsurigam, só que eu não sou tão fã do Getsurigam Hum, vamos aqui Temos os mantos da Bijousa aqui Temos primeiro o manto da Kurama, muito legal, aqui ó, uma cauda Kurama, versão uma cauda, muito legal O manto duas caudas da Kurama, que é um muito top E o manto três caudas da Kurama, galera, é muito legal mesmo, olha, muito top, muito fera mesmo Aí temos aqui o manto da Matatabi, e o manto de duas caudas da Matatabi Você pode ver que ele ganha tipo umas listras, como se fosse realmente a Matatabi Eu gostei bastante disso É um design bem, é uma coisa bem simples, que tipo assim, ele adicionou na addon Que realmente se destacou entre as outras addons, muito legal mesmo Tá, vamos para os Mangekyou Sharingans dessa addon aqui Ó, temos primeiro Mangekyou Sharingan do Itachi, muito bonito, bem básico, mas bem bonito mesmo Mangekyou Sharingan do Kakashi, muito lindo também, e bem básico O do Madara também, aqui ó Também temos aqui o Mangekyou do Sasuke Aí temos aqui o Mangekyou Sharingan do Shizui E por último o Mangekyou Sharingan do Shin, galera, muito legal mesmo Bem top mesmo o design Só que eu não sou tão fã do Shin assim mesmo Vou deixar esses modos aqui, por último Tá, eu vou mostrar aqui os Suzano Ó, nós também temos aqui o Suzano, aí tem o Suzano do Kakashi O Suzano do Madara, ó, esse é equipe segunda Então você pode equipar tipo assim, o Miyakugan e o Suzano É legal isso O Suzano do Itachi, Suzano do Sasuke, Suzano do Shizui E o Suzano do Shin aqui, galera, muito legal E bem diferenciado esse Suzano do Shin, muito legal mesmo Temos aqui, não sei se isso daqui é Jutsu ou é o Reninigan Eu acho que é Jutsu, alguns É o Jutsu de Reninigan, de atração e repelição Eu chamo de repelição Tá, eu acho isso daqui, ó Aí tem o Instituto de Craft aqui, Chakra e tal Temos aqui isso, 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 isso Aqui, ó, primeiro temos aqui o modo Shukaku Ele foi refeito, tava um pouquinho mais Eu gostei, ficou melhor do que o que tava antes e tal Onde tava bem mais básico, mas bem legal o Shukaku O braço ficou um pouco fora do comum, mas tudo bem Ele vai tá arrumando os erros aí na pré-alpha Então comente aí o que que vocês viram aí que tá de errado aí na addon E também comente mais coisa pra ele adicionar pra próxima versão aí da addon Que ele vai tá lendo nos comentários Temos aqui o... o... Tensin-gan? Que modo é esse? Ah, não pegou esse daqui Eu acho que é um Jutsu Jutsu... Tensei Ah, o Ero Tensei, eu acho que é, eu não sei dizer Temos aqui o Sharingan de 3 Tomoi O Sharingan de 2 Tomoi E o Sharingan de 1 Tomoi Temos aqui também o modo ser lindo sapo Olha que legal os sapinhos Não, eu vou cocair, eu não gostei Olha o sapi ser equipa aí Puf, aparece um monte de sapinhos Olha que lindo, ficou bonito Realmente ficou muito bonito Temos aqui o modo ser lindo as cobras Vai aparecer as cobras E o modo ser lindo a madeira E aparece as madeiras Eu ia falar Será que aparece a madeira no modo ser lindo a madeira? Não, aparece as madeiras Muito legal, bem diferenciado O design bem bonito, bem básico Mas bem bonito o design Gostei bastante Comenta aí o que você achou da addon, galera Ahm... Vamos aqui para os Hiningan Daqui e tal Ó, primeiro temos aqui O Hiningan com o Mangekyou do Itachi O Hiningan com o Mangekyou do... Que era o do Shizui, o próximo O Hiningan com o Mangekyou do Madara O Hiningan com o Mangekyou do Sasuke O Hiningan com o Mangekyou do Shin E o Hiningan com o Mangekyou do Shizui Acho que eu peguei duas vezes o Itachi Mas realmente bem legal Um ano você vai ter o Hiningan Outro... Um outro tipo de Mangekyou Aí é critério de vocês Escolha o mais Mangekyou que se encaixa melhor com vocês Temos aqui o Hiningan azul Hiningan dourado E o Hiningan normal Aí você vai ganhar os poderes do Hélio Tensei aqui Que nem o Pen Dos caminhos do Pen Tá Temos os modos mais roubados dados E mais fortes Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Que eu não peguei e não mostrei para vocês Mas eu acho que... Não É, tem esse daqui que eu não mostrei também Hiningan tem Shidori tem É, esse daqui também Eu não sabia não Do Hiningan do Shidori Tá, temos aqui o Hiningan Olha aqui É uma animaçãozinha bem básica Mas eu gostei bem legal E tem o Shidori O ruim é que o Hiningan fica na mão Mas mesmo assim ficou bem legal Hiningan Shidori Aí temos aqui o modo Rikudou Da Mata Tabe Gostei Design bem básico Mas bem bonito também O... Deixa eu ver aqui O MK1 da Kurama Eu achei muito lindo esse MK1 Gostei do design É um design básico Mas bonito Sabe aquele design Que você fala Pô, não precisa de muita coisa Então esse é o design Gostei bastante E temos também o modo Rikudou Da Kurama Que eu achei lindo demais Galera Realmente muito lindo E muito bem feito Então galera Basicamente Essa é a Adam Adam Realmente tá muito bem feita Para a primeira versão Tá muito melhor Do que muita Adam Que eu já vi Para a primeira versão Realmente tá incrível A primeira versão Dessa Adam Gostei bastante Tem muito aí Do que adicionar Aqui ó Vai ter alguns móveis Aqui Tem Tá Alguns móveis Que vocês vão achar Aqui no mapa Que nem o Kurama Ó a Kurama Ó a Kurama Você tá feia Coitadinha Mas tá brincadeiras A parte galera Então Agora eu vou ensinar vocês Como tá baixando Instalando passo a passo Então segue aí o vídeo Então bora Galera Primeiro vocês vão ir Na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá Automaticamente Esse link Vai te redirecionar Até aqui Vocês vão clicar Nesse primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques Aqui Até tá carregando a página Ó o carregou Aí vocês vão Opa não Deu certo Vamos clicar de novo Tá meio bugando Assim aqui Essa página É super normal Fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai tá gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem Cancelar Tá galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando Galera Ok Dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo Galera Entramos aqui Fez automaticamente Vocês só vão clicar Nesse verdinho aqui E fazer o download Do addon Assim fácil E rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando Galera Então vão aqui Download E vão clicar em cima Do addon Que vocês querem Tá instalando Então galera Agora eu vou ensinar Passo a passo De como você tá Instalando seu addon Basicamente Você vai criar Um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o addon Ativar Caso o addon Só tem a textura Ok Já ativou Aí vocês fazem o reto Mas caso o addon Tenha textura E pack Que a maioria dos addons Tem Mas você confere Vem aqui Tem que ser a imagem Igual dos dois E confere o nome Pra garantir Hiro Hiro Isso vale pra qualquer addon Tá galera Basicamente Coloquem Modo sobrevivência Que ativa Escolha sua E ativem Aqui a jogabilidade Experimental Pronto galera Instalado Fácil e rápido A instalação do addon Tá galera Se gostaram do vídeo Deixa aí o seu like Não se esqueça De se inscrever No canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo Pra tá baixando Esse addon Muito fera mesmo Falou E até o próximo vídeo